Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente falar com vocês sobre Black Swan, um grupo em que a nossa idol brasileira vai debutar. Sim, ano passado todo mundo ficou sabendo e conhecendo a carinha da Larissa, que era essa idol brasileira, que todo mundo tava sabendo que ela ia debutar num grupo, mas ninguém sabia o que seria, como seria, quando seria. E a gente descobriu que ela era agora trainee da Doctor Music, que é a antiga casa do Rania. A gente nem vai entrar na história do Rania, porque o Felipe Cara já fez um vídeo muito melhor do que a gente jamais seria capaz de fazer. Então a gente vai deixar linkado aqui na descrição. Mas basicamente o Rania foi o primeiro grupo de K-pop, assim, o grupo, que conteve uma idol negra. Então, assim, teve muita controvérsia na Coreia. O grupo foi marcado por má administração, má gerenciamento, e a carreira do Rania acabou que não obteve o sucesso que elas poderiam ter por causa disso tudo. Então quando a gente descobriu que a Doctor Music queria fazer meio que um reboot do Rania, a gente fica até com o pé atrás ali, né, gente? Até a princípio o nome do grupo seria Rania de novo pra fazer esse reboot mesmo, mas realmente como estratégia de marketing isso ia ser horrível, porque, tipo, você colocar o nome do novo grupo, do grupo falecido, do grupo falecido, que, tipo, deu má administração, deu ruim com o grupo, tipo, não é a melhor ideia, né? Não, não era a melhor ideia mesmo, então todo mundo tava com o pé atrás. Só que aí demorou tanto tempo pra esse projeto, assim, realmente decolar, tomar a cor, porque a galera tava achando que o grupo ia ser até engavetado. O que não ia acontecer é que a gente foi todo mundo tombado, que não ia ter idol brasileira nenhuma, né? É, mas acabou que a Doctor Music depois de um tempo se posicionou, fez o Instagram das meninas e vai ter realmente um grupo, só que agora vai se chamar Black Swan. Teve umas mudanças na line-up, não sei o que, só que agora parece que ela tá redondinha, tá fechada, tá definida. Elas já estão em fase de pré-debut, já tá tudo acontecendo no Instagram das meninas. Sim. E, se tudo é certo, graças a Deus elas vão debutar, sim. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada integrante pra vocês. Sim. Nasceu em 1994 na Coreia e foi integrante do girl group Stellar, que inclusive veio no Brasil. Ela vai ser vocalista e a líder do grupo. Ela já participou do reality show Mix9 da YG e foi trainee por 5 anos. Nasceu em 1995 no Senegal, vai ser atualmente a única idol negra em atividade no mercado coreano. Ela vai assumir a posição de main rapper e main dancer. E ela sabe falar inglês, francês, alemão, holandês e coreano. Nasceu em 1995 em Ginko, na Coreia, vai ser a main vocalist e centro do grupo. E ela fez parte de uma das line-ups do grupo antigo Rania. Entre 2015 até o desbande oficial do grupo em 2020. Ela foi a primeira membro do Black Swan a ser revelada. Nasceu em 1996 na Coreia do Sul e foi a última membro da Lana pra ser revelada. Ela vai ocupar as posições de dancer e visual. A Larissa, que agora terá o nome artístico Lea, nasceu em 2001 no Brasil. Conta como uma mãe brasileira e um pai japonês e foi treinida a Pleds por um tempo, até se juntar a Dr. Music. Ela assumirá o papel de lead rapper e maquinê do grupo. Bom, gente, como vocês podem ver, apesar do grupo não ser um reboot do Rania, ele ter vida própria, ele conta com uma formação parecida. A gente vai ter uma idol negra nesse grupo também. Sim, a gente vai ter uma integrante que foi do Rania. Então o molde do grupo é mais ou menos a mesma coisa. E, gente, vamos olhar pra esse grupo e vamos ver que, tipo, esse grupo já vai ter muita dificuldade pra crescer na Coreia, pra debutar. Pelo fato de vir de empresa pequena, e as empresas pequenas, a gente sabe como é que a Coreia não abraça elas. Nós vamos ter uma idol brasileira, uma idol negra. A gente sabe como é que a Coreia funciona com essa coisa de K-pop tem que ser asiáticos. Então, tipo assim, realmente vai ser um todo novo formato. A Coreia é bem bairrista. Eles gostam da Big Three ou daquelas adjacentes que todo mundo conhece. A Dr. Music, pelo pouco que ela já fez no K-pop, ela tem um filme queimado. Então, nós vamos ter idols de outras etnias. Mas não vai ser fácil. Então, quando esse grupo debutar, vamos dar muito amor pras suas meninas. E vamos dar, tipo, todo amor do Brasil. Vamos mostrar que, pelo menos, o Brasil elas têm do lado delas. Vamos mostrar isso porque vai ser muito difícil de elas conseguirem crescer porque a Coreia vai barrar muita coisa pras suas meninas. Hoje, graças a Deus, o K-pop é globalizado. Então a gente sabe que o Ocidente, hoje em dia, mesmo não tendo o mesmo peso da Coreia, porque incapaz a gente tem, a gente não tem acesso às mesmas coisas, às mesmas eventos, às mesmas compras de álbum, shows, não sei o quê. Mas a gente sabe que a gente já é uma parcela do Fênum. Tão numerosa que hoje a gente consegue sustentar a carreira de muitos grupos. A gente tem o exemplo do Card, por exemplo, que, cara, o Brasil sustenta 50% do revenue do Card ali pra DSP Media. A gente conta muito já pra muita coisa do K-pop. Então a gente pode fazer esse grupo ser um grupo super rentável, um grupo de sucesso pela gente. Então vamos fazer isso por elas. Tem muita coisa aqui, né, gente? BTS aconteceu primeiro aqui e depois aconteceu na Coreia. A gente tem inúmeros casos. Se a gente for listar, a gente pode fazer um vídeo só disso. Então dá, é possível. É difícil, mas é possível. Então vamos mostrar muito amor quando essas meninas debutarem e depois a gente tem uma das nossas lá dentro. Sim, a primeira idol brasileira do K-pop, gente. Olha que maravilhoso. Imagina se ela abre portas pra mais pessoas. Porque a gente vê tanta gente que quer ser idol, que é brasileiro. Imagina. Larissinha paved the way, gente. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Anjão. Vamos apoiar a Larissinha, hein? Leia. 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 Obrigado.